Música 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 Calma, olha pra trás, se aconteceu alguma coisa, né? Não aconteceu, deixei o meu cu ali atrás Música 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 Ai, filho da puta Viu como tinha alguém? Olha pra trás, vai que alguém tá seguindo Música É o capeta, o satã que tá me seguindo Ai, caralho Apareceu o quadrado aqui, eu não sei mais Esconder-se Escolta esse espelho, cara Música 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 Pera, olha pro relógio dele Tá quebrado Tá Música 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 Não bate, filha da puta, é abre só e foda-se Viu só, ele também fica puto com o cara batendo na porta Tem que entrar e foda-se, é isso? É mano, mete o pé na porta, vai se foder Não, esse daqui eu sei, eu acho que é o filho da puta, esse daqui eu sei Tem luz na casa Ah, eu vou saber onde tem luz nessa desgraça É só ver se tá claro ou não Não gosto de cordo Não gosto de cordo, né? Começou A gente já falou, todos os comentários que eles poderiam já falaram Por isso que eu sou papai grande Meu querido padre Nossa, ele tá pequeno Ah, tô cagando Não vou listar você ver aí Parece uma assombração Eu perguntei se ele tava morto, mas ele fez a reação, então ele tá vendo Tipo, ele poderia ler em voz alta Eu não consigo ler em voz alta, filha Quando eu acordei, vi que estava molhada com o chão Eu me senti mal dentro de mim, uma sensação que não estava tão distante do momento Tentei confortar-me com seus ensinamentos, irmão grande O terror é a alegria dos movimentos de Deus Mas conforto maior eu sentiria se o senhor me penetrasse Orando para que o anticristo fosse estrangulado em meu ventre A mais fiel de suas seguidoras Livre Você lembra desse bagulho todo, velho? Depois você lê essa porra É do... não Esse texto é doentio, velho Ah, do que tiver aí, velho Do que tiver aí Nossa, tá muito escuro Olha, pode... É, só um... É, pode um aqui É, pode um aqui Nossa, nossa, ele olha muito rápido Ele tá esperando por socorro Você sabe o que pode aparecer Ah, filha Que foi? Ah, essa porra pita do nada Ele só tá dando uma filmada nas crianças Olha o filme Ah, passou alguma coisa ali Sempre divertindo Sempre divertindo Não posso ninguém, é a coisa A... a coitinha Puta que pariu, velho Vai se fuder, mano Você perdeu a reação Eu saio depois do vídeo Tremei gente Ai que pariu Foca, caralho Foca Foca Ai que neto Ai que neto E já disse, seu sofrimento é a minha alegria Cuidado Cuidado Ó É filhão, dá pra ver que tá travado, né? Caralho Trinta maneiras no negócio Eu acho que esse cara é o papa Cabeça da cabeça O papa É esse ai mano Ah tá difícil ai abrir o negócio O papa cabete da minha rua Ah esqueci o nome Nossa que susto da vida real agora Mano esse maluco fazendo obra Tá foda Pra que pariu Olha uma cerca Enfia o pescoço Se mata Acaba com o sofrimento Olha que divertido Pô ainda não salvou né Não olha pra trás Que maior não olha pra trás Vai ser na sua frente sempre lento Vai foder Vai atrás você pode ouvir Na frente Também Também Sim 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 Olha que lugar simpático Pra cá pra você entrar Essa porra não foca Porque ta com luz É É É É É É É Caramba 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 Ela nem lê essa porra Vamo 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 lê ai Olha isso véi O bebê O bebê está chegando Preparem a foice O bebê está chegando Preparem a foice O bebê está chegando Parteira da noite Não vai chegar tarde E no portão do templo Ele vai morrer O bebê está crescendo Sua barriga aumentando O bebê está crescendo Do inferno está chegando Sua lamina Ezequiel Espera Ajoelhêmonos 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 Aleluia Refrão Tá bom Acabou Cadei pro refrão Que se foda o refrão Eu não sei o que foi Cara que se foda Cara que se foda Se junte a eles Eu não Ainda pisa 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 O Calma Ele vai embora Eu não Eu acho que eu lembro dessa parte Caguei se eu lembro ou não Nossa As pessoas ficam muito violentes As pessoas ficam com medo mas algum bagulho pegar no meu pé velho fudeu tá salvando a cacete recarrega essa merda a tela piscou a bateria tá acabando a bateria que que tá falando ah mano quem tá falando nessa porra olha pra frente porra olha pra trás olha pra frente olha pra trás e torta do capeta olha uma pilha pega a pilha pega a pilha e vai embora demora muito tempo pegar uma pilha eita cacete olhando para frente a frenteunu olha pro lado não ai caralho que aquilo ali AI CACETE CARALHO FILE DA PUNTA CARALHO HA É A É E A GRAÇA Ahhhhhhhhhhh Que delícia Obrigado por jogar Outlet 2 Compre um marca passa Eu vou pra onde nessa porrro? Vou me enfiar no cu dele? Você tem que correr né? Você tem que passar por ela A cabecinha do Peter na cara Ele vem assim oh o caralho de câmera cadê porra é deu tal demente tá com a perna amarrada aqui e aí 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 ó bem pensado e aí 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 e se a pessoa já se não for Olha, pega a folha no chão. Calma, eu vi a folha, só vendo essa desgraçada tava atrás. Capíntulo. 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 Você já pode sair daí. E ela não vai esperar você ver. Ah, então vambora. Tem nada, velho. Ela fora, velho. Foi mal. Ele não tomou dano, ele deu um dica. Passou por trás da casa, né? É isso. Debra ela pela soleira. Ela tá indo também. Ele tem que pegar o caralho do óculos dele, que é cego esse filho da puta. Senta meus óculos, porra. Mas eu enxergo sem o meu. Jesus, porra. Tá falando, velho. Ah, mano, pra onde eu vou nessa porra? Ok. Sai daí, velho. Pula, filha da puta. Caralho. Onde eu vou nessa merda agora? Vai, peraí, isso. Segue aí. Daí ela não passa. Daí ela tem que... Olha pra lá, olha pra lá. Peraí, acho que eu vi alguma coisa. É, satã. Então, mas você tem que saber se é satã, mas você... Não é, não tem nada lá. Quis e quê? Microfone. A direcional da esquerda. Isso. Você tá ouvindo alguma coisa? Além do seu medo, você tá ouvindo alguma coisa? Não. A gente pressiona a câmera. É. Dá 360 com a câmera. Fecha a janela, legal. Pra cá tem. Você pode arrancar a porta. Na porta, na verdade. Isso. Boa, garoto. Corre. Muito. Pela janela. Nossa, eu ouvi um barulho. O desespero. Você vai se esconder bem na frente onde ela vai cair? Vai cair quem, velho? Não sei. Acho que aquele bicho ainda tá no vento, né? Olha aí. Você tá metade do corpo fora do mar. Imagina um cara olhando... Um doente mental com uma câmera rastejando no meio da areia. Mas, você tem que estudar isso. Você tem que gastar bateria. Um doente. 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 Eita, po... Reza no que você acredita. Tá foder, velho. Pronto, agora ele vai ter que ter as habilidades Eu vou entrar aqui ó, e foda-se Agora ele vai ter que testar as habilidades que ele tem aqui ó, Cristel Nossa senhora, tem que trabalhar Pra entrar, pra não entrar Debaixo da cama, dá pra se esconder Dá uma bacana Nossa senhora, você vai ter que sair daí né? Por quê? Só agradeço uma coisa, eu não tô jogando essa porra Ainda bem Ah, eu tenho que sair por essa janela? Pô, a gente sabe Ah, você é a única coisa que tem que sair nessa meta? Mas eu tenho que sair quando eu estiver lá na frente Já tá tempo de você correr Recarrega a bateria Nossa, o microfone já tá muita bateria O microfone já tá mais que a boa volta É uma outra Ela tá pensando em ver Deixa eu ficar no meu O microfone já tá mais que ela não uważa O microfone já tá mais que ela não uważa 3 em 5 4 em 4 em E 7 7 8 Tchau, tchau.